Num bonito sábado de março de 2010, o Clube Céu reinaugurou a pista 25 ampliada e as novas instalações da sala de coordenação de trânsito aéreo, além da sala AIS. A festa começou com um delicioso café da manhã e a seguir foi feito o primeiro pouso na nova pista pelo motoplanador STEMI. Nosso Sérgio Andrade, que foi o nosso grande patrocinador do Horizonte do Céu. Isso é um clave de uma música do Paulo Sérgio Guardiola. E agora o brasileirinho se preparava para a primeira decolagem da nova pista. A seguir, os pilotos fizeram uma cuidadosa inspeção em toda a extensão da nova pista. Olha, olha a mulherada aqui toda comemorando a pista 25. Olha, olha. Pista 25. E aí E aí Oh, mama.